Atenção é a gente que combina de Jesus 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 Atenção, atletas. Atenção, dentro de 5 minutos, encerram-se as discussões para a faixa preta, adendo masculino e feminino. Atenção, Marcelo Abelacamento Júnior, a criança, e não parece um pouquinho, se é que é mato, não parece nada, 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 não parece nada. Atenção, dentro de 5 minutos, encerram-se as discussões para a faixa preta, adendo masculino e feminino. Atenção, Marcelo Abelacamento Júnior, a criança, e não parece nada, não parece nada, não parece nada, não parece nada, não parece nada. Atenção, Marcelo Abelacamento Júnior, a criança, e não parece nada, não parece nada, não parece nada. Atenção, Marcelo Abelacamento Júnior, a criança, e não parece nada, não parece nada, não parece nada. Atenção, Marcelo Abelacamento Júnior, a criança, e não parece nada, não parece nada, não parece nada, não parece nada. Atenção, Marcelo Abelacamento Júnior, a criança, e não parece nada, 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 não parece nada